Neste conjunto de casas, oito famílias perderam colchões, móveis e alimentos. Levantemos na hora até me expor, ficou preocupado e saímos tudo para fora, para ver que a água já estava ali, subiu mais de meio metro. Essas coisas que nós tínhamos, perdemos tudo, né? Geladeira, colchão, frode descartável, mantimento. Roupas e cobertores estão espalhados por toda parte e as famílias ainda contabilizam os prejuízos. E Vinícius relata que os moradores já passaram por outros alagamentos. O problema é que a cada chuva os estragos são maiores. Não tem jeito, a colchão molhou tudo, roupa, tudo. Porque pegou uma surpresa. A chuva de 96 milímetros causou estragos em várias regiões da cidade. Uma árvore caiu na avenida Calógeras e interrompeu duas pistas da via. Duas equipes da Defesa Civil trabalharam durante a madrugada. Aferiu o risco do dano da chuva e fizemos também atendimentos nas ruas e tirando pessoas dos carros. A Defesa Civil atendeu ainda a diversas ocorrências de queda de árvore. Na Copa Trabalho, no São Francisco, na avenida Mato Grosso e na rua José Antônio. Aqui na avenida Ernesto Geisel, o muro de contenção do córrego Segredo desmoronou. A força da água derrubou até mesmo as manilhas desta parte do córrego. Em outro ponto da avenida, o meio fio foi derrubado e parte do asfalto foi levado pela enxurrada. Diante dos estragos, a Defesa Civil faz um alerta para a população, já que esse é apenas o início da temporada de chuvas fortes. A pressa é a grande inimiga nesse momento. A pessoa vê a via alagada, ela se arrisca, ela quer atravessar, acaba tendo um prejuízo não só do veículo, como correndo o risco de um prejuízo à saúde dela. Para as famílias que têm a casa alagada, evitar que a criança entre em contato com a água. Percebeu que a enxurrada entrou, tira a criança do contato, se preocupa primeiro com a saúde das pessoas da casa, para depois tirar o material.